Salve, salve, moleque nobre! Hoje tô aqui começando mais um vídeozinho pra vocês, como que vocês estão? Aí, do outro lado da telinha! E, amigos, hoje é um dia complicadinho, porque tá sol. Tá muito sol e eu precisava que não tivesse nada de sol. Nossa Londrina realmente abriu, né, um tempinho melhor, graças a Deus. Depois de uma semana de chuva, a gente vai poder acampar, rapaziada. Eu quero acampar com meus amigos pra gente poder curtir isso aqui. Hoje eu já tô fazendo meus preparativos. Pronto, rapaziada, meus preparativos estão em cima da mesa, porque hoje a gente vai fazer uma pesca magnética. E, galera, a gente vai hoje no meio do lago. Eu vi o Renan fazendo alguns vídeos andando com o bote dele, né? Ele comprou um bote elétrico. Eu mandei mensagem pra ele, só que ele não respondeu ainda, né? Ele teve alguns probleminhas, tá lá no hospital. Então eu não vou conseguir ir com o bote elétrico dele. Então eu vou pegar o meu caiaque que eu comprei, que eu paguei uma nota. E andei apenas uma vez e vou hoje no meio do lago com vocês em busca de alguma coisa, de algum tesouro secreto. Aqui no canal a gente encontrou várias coisas. Esse aqui é um iPhone, se eu não me engano, 6. Ele foi um dos nossos maiores tesouros que a gente encontrou. Ainda foi nesse lago aqui. Eu já encontrei várias coisas, rapaziada, nesse lago. Eu encontrei lá em Porto Rico. Só que agora eu tô sentindo que eu tenho que mudar os ares. Eu tenho que ir em outros lugares em busca de novos tesouros. Aqui na minha cidade tem várias cachoeiras. Eu quero ir lá encontrar algum tesourinho com vocês. Mas hoje a gente vai aproveitar e vai dar mais uma averiguada nesse lago. Que, mano, o lago é muito grande, rapaziada. E aí vocês vão falar, ah, o Gui só posta vídeo achando. É claro que eu só posto vídeo achando, rapaziada. Eu fico dias e dias aqui jogando. E vou pra lá e vou pra cá e não pego nada. Pego a tampinha de garrafa. E aí quando eu pego alguma coisa legal, eu gravo pra vocês, tá ligado? Quando eu não pego nada no dia, eu excluo a gravação. Ó, é o seguinte. O Boquinha aqui é um cara que ele entende muito. Boquinha, eu preciso de uma ajuda sua. Uma informação. Londrina, tem muita cachoeira? Cachoeira, tem algumas. Eu tô pensando em mudar os ares do lago pra ir numa pesca magnética diferenciada e achar uma pertinho daqui. É aquela perto do shopping? Isso. Eu tô pensando em ir lá pra fazer uma pesca magnética. Só que realmente eu tô pensando em fazer um curso. Eu tava, eu tenho medo de água, mas eu tô pensando em fazer um curso de mergulho só pra tentar achar esse tesouro. Porque, mano, vieram aqui, foram três mergulhadores? Foi. Três mergulhadores e acharam o iPhone da Karina. Ah, no meio. No meio, então, eu sou, mano, eu gosto de, eu assisto um canal que é caçador de tesouro, se eu não me engano. Por que você não compra um cilindro de oxigênio? Só que eu não sei nadar, eu preciso fazer um curso antes. Mas como um cilindro, não precisa nadar, porque se você afundar, você vai respirar lá embaixo. Mas eu não consegui subir. Eu não acordei. Não acorda. Então, ó, já descobri que aqui tem várias cachoeiras em Londrina, né? Pode, se eu vier fazer uma comprinha no MercadoList, você que tá acostumado a levar no MercadoList. O que que eu devo comprar? Um cilindro? Eu vou pensar. Você não tem conta no MercadoLivre? Eu sou nível máximo. Eu sou nível máximo. Eu tô falando isso. No grupo da casa, da segurança, né? Só chega como no MercadoLivre. Todo dia de manhã, ó, no MercadoLivre tudo leve. É verdade. É verdade. Ó, eu tinha parado um tempo, mas agora eu voltei. Ontem chegou duas, hoje já chegou duas. Eu tô voltando seu Gui no MercadoLivre. Amanhã, não, amanhã tem que chegar mais duas. E depois da manhã pode chegar o cilindro. Pode chegar. Não, eu não sei. Eu quero fazer um curso antes de mergulho, porque eu tenho muito medo de água. Não, mas já compra. É isso, eu não comprar pro meu peso. Você tá me complicando. Não, no cilindro não. Ó, seguinte, você compra o cilindro. Vai, vai. O Renan tem o curso, ele pode ensinar. É verdade, né? O Renan é bom mesmo. A gente pode ensinar na piscina. Então, eu vou pensar. Mano, é massa, mano. É massa. Ó, eu falei o seguinte. Galera, eu realmente, eu tenho que perder esse medo de água. Você não sabe. Nada, nada, nada. Não, eu sei, eu sei, tipo, não morrer na água. Mas eu, eu não sei, eu não sei, tipo, assim. O objetivo é esse. É não morrer, mas eu não sei ficar lá boiando. Eu quero, tipo, ir daqui pro outro lado. Eu não sei. Eu sei não morrer. Mas por que você não faz isso? Eu vou fazer. Eu acho que o Renan também tá com a intenção de fazer esse tipo de vídeo. Então, vai dar junto. Compre o cilindro também. Ó, não precisa comprar a roupa já, por enquanto. Compre só o cilindro. Compre o cilindro pra você ir treinando ali, ó. Legal. Não, gostei da ideia do boquinha. Eu vou pensar seriamente. Eu vou ver se tem algum curso Londrina. E já vou dar uma olhada nos preços de cilindro. Porque, realmente, como eu tô fazendo a pesca magnética, eu vi vários canais gringos e até uns BRs aqui, que eles fazem procurando embaixo d'água. E como o Renato, ele já faz com o detector de metal, eu tô pensando em... Eu sou um filho, né? Eu tô na água, tô aqui. Então, eu tô pensando realmente em comprar e fazer um curso de mergulho e fazer uma série aprendendo a nadar. Dá até um vídeo de você comprando. Dá, mas é caro, é. É caro pra caramba, um cilindro, filho. É muito caro. Então, mano, chega de enrolação. Eu vou dar uma pesquisada aqui já. Dá uma pesquisada. Mas eu não vou nem falar preço nada pra não pegar seu vídeo. Tá bem, ó. Eu vou dar uma pesquisada também. Não, mas chuta, um valor médio. É uns dois mil brincando, não é? Eu acho que é mais. O quê? Rapaziada, o Boquinha falha e eu, rapaziada. Eu quero acabar com tudo. Vai, fala um valor aí, médio. Tem um kit no mergulho que você enche ele e você coloca na boca e você mergulha. Ah, eu mesmo encho. Esse é legal, mas é caro. Eu creio meio real. Ó, olha aqui, olha aqui. Só vou mostrar pra você. Não, mas é bonito. É legal. É bonito, mas eu acho que dá mais trabalho pra encher que eu já vi. A gente já tentou encher alguma coisa parecida. E eu acho que esse aqui, você, tipo assim, pra você aprender seria legal. Entendi. Mas eu vou pensar, rapaziada. Eu vou pensar porque realmente é muito caro. É. Tem três mil reais, mano. Dez mil é só pra gente ter o cilindro sem curso, sem nada. Então agora vamos pegar nossas coisinhas, vamos pegar nosso caiaque e vamos partir pro meio do lago, né? Ir lá tentar achar alguma coisinha. Mas antes eu vou comer, que eu tô vendo que o pessoal tá acolhendo na mesa. Eu vou comer alguma coisa antes da gente partir pro meio do lago. Bora, rapaziada. Então, o Eduardinho veio aqui me ajudar a trazer aqui. Mano, calma aí. Deixa eu ver se eu não vou escorregar aqui. Ó, já vou colocar aqui a pesca. Deixa eu vir pra cá. Aqui, ó. Isso. Segura aqui pra mim, Edu. Mano, faz tempo que eu não ando de caiaque, hein? Aí, pronto. O bagulho tem até um bagulho pra apanhar as costas. É verdade, mano. Ô, já sei. Sabe o que eu tô esquecendo? É. Colete. Ah, viado. Até te ir, ó. Pega pra mim, tá lá. Mano, vê ali, ó. Onde tá aquele bagulho lá de baixo. Ah, tá. Rapaziada, o Edu foi pegar o coletezinho pra mim, que eu tava esquecendo já. E vamos que vamos pro meio do lago agora. Rapaziada, é o seguinte. Já estamos saindo aqui do nosso laguinho. Nossa, isso aqui pra mim é seu cross. Mas como o Renan não tá na casa, eu não vou pegar algo sem pedir, tá ligado? Então, ó. Já estamos aqui dentro do caiaquinho. Deixei meu celular aqui. Eu tô com medo, mano. Porque minha tampinha sumiu. E aqui era pronto pra deixar pro celular não tombar se o caiaque cair, tá ligado? Então, se eu cair com o caiaque, eu vou ter que fazer outra pesca pra achar o meu iPhone. Eu não posso cair de jeito nenhum. Eu vou lá no meio. E aí lá no meio, mano, eu vou tacar a nossa pesca magnética que tá aqui atrás. Pra gente poder achar alguma coisa. Eu tô pensando em fazer um negócio. Tô pensando em já jogar a pesca magnética e ir arrastando pra ver o que a gente acha. E é isso que eu vou fazer agora. Rapaziada, é o seguinte. Tô aqui com a pesca. Eu vou amarrar ela em... Eu acho que vou amarrar ela em algum lugar. Já vou jogar, ó. Joguei. Joguei. Eu vou amarrar ela no meu pé. Olha como é fundo, rapaziada. Olha como é fundo. Eu vou amarrar ela no meu pé. E, mano, o que nós... Eu tô com medo de amarrar ela no meu pé, ó. Vou amarrar aqui, ó. E aí, se a gente encontrar alguma coisa, eu só puxo, tá ligado? Então, ó. Vou amarrar aqui. Nozinho de pescador. Prontinho, ó. Pronto, rapaziada. Nozinho dado. Com sucesso. Vamos que vamos andando. Agora até lá no meio do lago. Pra gente ver se a gente encontra alguma coisa. A gente vai arrastando, ó. Vai arrastando. Olha lá, mano. A cordinha tá indo certinho, rapaziada. Só vamos. Rapaziada, é o seguinte. Vou dar a primeira puxada. A cordinha tá bem esticadinha aqui. Opa, o caiaque tá mexendo, ó. Vou dar a primeira puxada. E aí, eu vou tacar de novo, ó. Vamos ver se... Mano, tô esperando que venha alguma coisa. Vem, 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 vem. Mano, tô sentindo alguma coisa pesada, rapaziada. Juro pra vocês. Tô sentindo alguma coisa pesada. Opa. Caraca, caraca. Nada, rapaziada. Nada, nada, nada. Deixa eu ver se não tem nenhuma moedinha aqui. Nada. Então, ó. Borda pra água. E bora que bora continuar a nossa pesca magnética. Vou deixar arrastando aí no fundo até eu chegar lá no meio. E lá no meio aí eu fico jogando nos lugares específicos que eu achar que tem alguma coisa, meus amigos. Então bora, bora, continuar remando. Rema, rema. Galera, seguinte, já tô remando há um tempinho. Já estamos saindo. Então vamos novamente puxar nossa cordinha da pesca magnética. E vamos ver se veio alguma coisa dessa vez, mano. Tô sentindo bem leve, não tô sentindo nada, aparentemente. Mas vai que tem alguma coisa, mano. Vamos puxar de novo, ó. Nada, nada, rapaziada. Nada, nada até agora. Tô limpando aqui, ó. Toda vez eu limpo pra tirar esse barro. Agora, rapaziada, eu não vou nem jogar no lago. Já vou deixar lá aqui guardadinha mesmo. Pra mim poder ir até lá no meião mesmo. No meio do meio. Que é, aparentemente, ir lá pra gente começar a fazer a nossa pesca ali, tá ligado? Que foi lá que eu achei o iPhone, mano. Foi lá perto. Então bora remar bastante agora. Sem parar até chegar lá e começar a nossa pesca magnética. Pronto, rapaziada. Cheguei aqui no meio. E agora é a hora da gente começar a nossa pesca magnética. Ó, vou colocar aqui o caiaque pra trás. Passou o reminho. E, mano, vamos agora em busca de alguma coisa, ó. Joga pra lá. E vamos começar a puxar, rapaziada. É agora que isso aqui é a parte que mais demora, meus amigos. Ó. Chegou no fim. Vamos, vamos, vamos. Puxa, 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 puxa. Vamos ver se vai vir alguma coisa. E nada, meus amigos. Vamos tacar de novo. Ui! Deixa descer, ó. Espera afundar tudo. Olha isso, galera. Olha como é fundo aqui. Aqui deve ter uns 15 metros, no mínimo. E vamos puxar, ó. Puxa, 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 puxa. Opa. Rapaziada, tá pesado. Opa. Mano, aqui tá muito pesado. Ficou leve. Mano, tá pesado e leve ao mesmo tempo. Caraca, o JetSky vai fazer um monte de onda agora. Lascou-se. Tem que puxar o quanto antes. Mano, tá pesado e leve. Ó, aqui tem muito barra, rapaziada. O certo é eu ir mais pro canto, tá ligado? Eu vou mais pros cantinhos ali, que fica melhor. Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou guardar aqui a pesca. Guardamos. E agora vamos lá pro canto. Que lá vai ser melhor do que aqui no meio. Vou pegar o remin. Mano, e bora remar. Amigos, estamos pertinho ali da barragem já. E aqui eu acho que vai ser melhor pra gente poder tentar fazer a nossa pesca. Então, vamos começar. Joguei pra lá. E, mano, já vamos sair puxando aqui, ó. Espera descer. Mano, aqui vai ter coisa, mano. Aqui é onde os caras ficam pra pescar. Desce o JetSky. Vamos em busca de algum tesouro, meus amigos. Lá foi onde eu encontrei o iPhone. Parece que essa pesca aqui vai ser mais difícil, rapaziada. Ó. Pedra. Viu pedra só. Mano, eu vou jogar pra cá, pra frente, ó. Pronto. Joguei. Espera descer. E vamos ver o que a gente consegue, meus amigos. Ó. Vida boa, mano. Relaxadão aqui, fazendo umas pesquinhas. Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. Ó. Mano, tá muito leve, galera. Só se for isca que vai vir aqui. Ó. Muito, muito leve. Leve demais. Nada, mano. Vamos mais pra lá, rapaziada. Vamos mais pro canto. Que aqui no meio tá difícil, mano. O meio é difícil. Só quem cai aqui no meio, com o JetSky pra perder coisa, tá ligado? Então vamos continuar até ali na frente. Rapaziada. Eu não vou chegar mais perto, porque tem um problema. Isso aqui são alguns tubos. E ele suga, tá ligado? Porque a água cai ali e ele acaba sugando o caiaque. E eu tô com medo do caiaque ser sugado e eu não conseguir nadar contra, tá ligado? Então aqui é o limite que eu vou ficar. E aqui é onde a gente vai jogar a nossa pesca, ó. Então eu vou jogar aqui pra baixo e eu vou deixar cair, ó. Olha isso. Vou deixar cair e vamos ver aonde que é o fim, ó. Pronto, ó. Opa. Mano, aqui é pesado. Aqui já tá mais pesadinho. Ih. Nada, mano. Só pedra. Caraca, rapaziada. Será que eu não vou conseguir encontrar nada dessa vez, mano? Vai, ó. Vou jogar pra cá. Pronto. Vou dar corda pra ele cair, mano. Eu tô olhando toda hora pra ver se o negócio não vai me puxar, mano. Vai, vamos de novo, ó. Vamos puxar. Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. Mano, até agora nada, rapaziada. Até agora nada. Pronto. Mano, eu tô chegando muito perto, rapaziada, dali. Vou fazer o seguinte. Vou jogar a pesca. Vou dar toda a linha que tem. E vamos ir pro outro lado, mano. Eu tô com medo de ficar aqui. Aqui é muito perigoso. Bora. Vamos meter marcha pra lá, rapaziada. Vamos que vamos. Vim pra uma parte melhor. E olha, eu tô muito cansado, mano. Porque tem muito sol. E como meu preparamento físico não tá tão bom, eu tô remando, remando, remando. Parece que eu tô saindo do lugar, mano. Mas ó, a gente já andou bastante. Nossa cordinha tá aqui. Nossa cordinha tá aqui. Vamos puxar agora pra ver se veio alguma coisa. Olha, tá pesada. Tá bem pesada mesmo. Bora puxar. Mano, tô muito cansado, rapaziada. Vamos. Vai, vem. Vem. Mano, tá leve. E eu acho que não vem nada, que tá muito leve. Muito, muito, muito leve mesmo. Tô quase desistindo desse vídeo, rapaziada. Porque nós já tá aqui pra uma hora já, remando. Opa. Pera aí, rapaziada. Opa. Deixa eu pausar aqui, cara. O pé. Eu acho que veio alguma coisa. Eu acho que veio alguma coisa. Mano, veio alguma coisa, rapaziada. Veio mesmo. Pera aí. Mano, tô tentando pegar as coisas aqui. Eu acho que veio alguma coisa, rapaziada. Eu acho que veio alguma coisa. Rapaziada do céu. Se liga só no que veio. Pera aí, pera aí. Joga pra cá. Calma aí que eu vou colocar a câmera na cabeça. Calma aí que veio alguma coisa aqui. Parece um... Eu não sei o que é isso. Calma aí. Pronto, GoPro colocada. Calma aí, rapaziada. Deixa eu jogar a cordinha pra cá, no celularzinho. Mano, olha só o que veio. Deixa eu limpar a nossa pesca. Calma aí. Limpei. Mano, conseguimos. Conseguimos alguma coisinha. Isso aqui é um Nokia. Mano, eu não sei... Vixe, tá tudo estufado, rapaziada. Vixe Maria. Olha isso. Tudo estufado. Mano, é um Nokia. É só Nokia. Só tá escrito Nokia aqui, ó. Conseguimos um celular com a nossa pesca magnética. Mais uma pesca magnética concluída com sucesso. Mano, tô nem acreditando, rapaziada. Tô nem acreditando. Conseguimos. Ó, mano. Não é de valor, rapaziada. Ó, não tem valor porque tá tudo rebentado, tá ligado? Tá tudo zoado já. Mas é um tesouro, tá ligado? Então, ó. Vamos deixar aqui no cantinho. Conseguimos um. E desistir? Nada. Eu vou jogar aqui. E, mano, bora remar que agora deu mais animação ainda. Que eu vou por essas bandas aqui, mano. Um celular encontrado com sucesso. Agora eu quero mais coisa, mano. Vamos virar que eu vou agora pelos cantinhos. Eu deixei assim, ó. Esticadinho. E não é que conseguiu. Então, bora que bora. E ali no cantinho. E tentar pegar mais coisa, rapaziada. Porque agora eu animei, mano. Agora eu fiquei animado mesmo. Igor, puxar mais uma vez. Que agora a gente tá pertinho aqui do barranco. Vamos ver se veio alguma coisinha. Vou começar a puxar devagarzinho. Porque o celular veio desse jeitinho, mano. Bora, 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 bora. Vai. Fala que tem alguma coisa, mano. Fala que tem alguma coisa a mais. A gente vai pegar duas coisas. Mano, aí não é estourão no norte. Nada, mano. Só barro. Só barro. E tem que tirar esse barro aqui, ó. Senão depois não fica pegando, mano. Então toda vez que puxa tem que limpar. Rapaziada, é o seguinte. Já tô aqui há uma hora e meia, mais ou menos. Joguei pra caramba isso aqui. E não tô aguentando mais, rapaziada. Estou indo embora. Não dá mais. Vou puxar nossa pesca. E, mano, vamos ter marcha. Porque eu já tô muito cansado. Tô aqui há muito tempo já. E eu tô sem força já, ó. Última puxada. Vamos ver se veio alguma coisa. Mano. Pronto. Não veio nada. É, meus amigos. Realmente, dessa vez não veio muita coisa. Aí eu peguei muita isca de peixe ali. Mas eu acabei nem filmando pra vocês. Porque vinha. Na hora que eu pegava, o bagulho já sortava. Então eu peguei umas três iscas de peixe ali. Peguei o celularzinho Nokia. Que é brabinho, hein, ó. Vou até pegar aqui pra naez ver de novo. Um Nokiazinho é brabríssimo. Lá em casa eu vou abrir ele certinho pra vocês verem. Mas, mano, vamos voltar pra casa. Porque eu não tô aguentando mais, mano. Estou muerto. Vamos que vamos pra casa de novo. Rapaziada. Depois de remar muito, consegui chegar em casa. Nossa, mano. Tô cansado, galera. Tô muito cansado. Agora eu vi que o Renan chegou. E eu poderia ter usado aquele bote ali, mano. Vai, deixa eu descer aqui. Calma aí que não pode chegar muito rápido, né? Não lascou-se. Aí, Délice. Deu bom, deu bom. Deixa eu descer daqui. Ai, caramba. Ai, meu celular, meu celular, meu celular. Ui, galera, quase caí, mano. Ainda bem que tinha uma pedra aqui que segurou meu pé, mano. Senão eu não ia cair e ia perder o celular aqui no lago. Ah, pronto, mano. Deixa eu pegar aqui o caiaque agora. Aí o Edu veio aqui salvar eu. Salvar o bicho, né? Mano, depois de duas horas. Veto, você ficou nadando há muito tempo. Desde aquela hora que... Desde aquela hora que você me jogou. Só que, ó, deu bom. Ah, você pegou? Peguei. Meu, que azira. Até eu joguei na cobra. E peguei um monte de isca de anzol. Mano, um monte. Um monte mesmo. Diferenciado, você só pegou esse celular aí? Só o celular. É verdade, hein, mano. Mano, ele tá passando mal. Ah, é o caiaque. Tô passando mal, rapaziada. Ó, já juntei meus amigos. Vocês viram eu chegando de caiaque. Mano, Renan, eu precisava muito de você. Por quê? Eu queria ter usado o seu bote. É elétrico, porque senão... Opa, eu tirei a chave. Eu não quis nem pegar, porque, mano, ia me salvar. Mas eu fui lá no meio do lago, fiz peça magnética. Peguei muita isca, que vocês estão usando aí. Muita isca. Já impresso pra mim que eu vou fazer uma... Tá no caiaque. Nesse quebrado de dedo, você tem que me agradar, né? Lá na barragem. Mentira. Lá na barragem, eu peguei mais uma zisca, mas a zisca tava muito danificada. Rapaz, esse pescador é antigo, viu? Não, olha... É Nokia. Isso aí eu vi um com meu pai quando eu tinha 5 anos de idade, fi. Em 2009. 2009. Galera, conseguimos um Nokia antigasso e tudo. Você viu, tá tudo inchado? É tudo zoado. Não, já tá tudo zoado, já. Mas, assim, é um tesouro. Eu tô feliz. Já tá faz tempo lá embaixo. E, ó, eu tava crescendo com boquinha. Eu acho que eu vou comprar um cilindro de mergulhador pra mim começar a fazer mergulho pra achar tesouro. Pai, aí é... É mais complicado, mas se você conseguir fazer vai ser top, mano. É top? É, realmente. O boquinha, viu? É 3 mil. Cilindro mais básico de todos. Mais básico. Aí, boquinha, ó. Consegui um celularzinho na pesca. Consegui e eu vou... Pega na barragem? Na boca da barragem, o bagulho puxando e eu remando contra. E aí, eu consigo. Você consegue prestar a pesca magnética pra mim? Preta. Meu Deus, né? Então... Você tem que... Eu tenho que fazer 21 dias de muito favor. É isso. Eu te ajudo, eu te ajudo. Olha aqui o meu testado aqui. Aqui, ó. O jeitão dele pescar. Então, eu vou lá em cima agora terminar de mostrar pra quem estiver na casa. A gente conseguiu. E, ó, os meninos aqui podem ver. Toda vez do... Mano, quantas vezes na semana eu tô aqui jogando pesca magnética? Quantas vezes? E quantas vezes? É, não é... Não é sempre que consegue pegar, né? E quando eu não pego nada, eu não filmo, tá ligado? Eu já andei com caiaque, eu já tentei, mas... Como não pega, aí eu não filmo. Eu filmo, mas depois excluo. Aí, quando pega, eu posso. Olha, legal. Quando pega uma coisa. Se não gravar um vídeo, não pegar nada... Senão, vai ter uns 30 vídeos de pesca magnética sem eu pegar nada. Pegando tampinha de garrafa. Não peguei nada. É igual a peça. A primeira peça na vida de bote pegou dois peixinhos desse tamanhozinho, Sérgio. É, viu? É tristeza. Eu falei, o próximo vídeo não pode ser assim só com dois peixinhos. E pegar peixe bom. Se eu fizer dois peixinhos, vai ser o mesmo vídeo. Isso. Então, tem que sempre... É, e se não pega, eu excluo o vídeo e faço no outro dia a mais. E hoje deu bom, rapaziada. Então, agora, vamos lá em cima lá. Eu acho que o Tiagão... Eu vi o Tiagão lá em cima. Eu vou mostrar pra ele que a gente conseguiu mais um prêmio na pesca magnética. Acho que encontrei o Tiagão aqui, ó. Tiago! Cadê você, Tiago? Ah, você tá aqui. Qual que é o plano, pai? Nossa, que nervosa! Você já viu? Não. Você já viu, sim. É da pérola? É da pérola? Ô, deixa eu falar. Nossa, você viu que eu tava ali no rio, né? Mano, eu fiquei duas horas ali, Tiago, na pesca magnética. Duas horas. Muita isca. E, ó, mais uma conquista pra gente. Mentira. Um celular muito, muito, muito antigo. Acho que é um Nokia da época do meu pai isso aí. Caralho, esse aqui já... Nossa. Mano, esse aí tá velho. Olha o quê? Esse tá velho. Caralho. Olha o chip. É nada. Tira o chip. Você não tira o chip, tira o chip, tira o chip, tira o chip. Não, mas esse chip aqui não existe mais. O chip que é esse aí? Nossa, só toma esse chip, ó. Nossa, é verdade. É o tamanho do celular hoje. Será que funciona? Ah, não funciona, não. Mano. Ah, não, não funciona, rapaziada. Tá todo... Recorda ele, tenta funcionar. Não, mas ele tá oxidado, ó. Vai que cai num WhatsApp de alguém. Imagina. É tempo ali, hein. Não, é tempo? Eu vou me grudar. O Renan não tava ali pra me ajudar. Eu tive que comer o caiaque. E o caiaque ser rema. E rema, e rema, rema. É, mano. Mais uma conquista. Já foi um iPhone 6. Foi Fire Blue, lá em Porto Rico. E agora, esse celularzinho pequeno. E eu estou agora pensando em comprar um selinho de oxigênio. Eu vi pra comprar ontem. Porque é mostrado em 3 mil reais, mais simples. É, mano, mais simples. Então eu tô querendo comprar um pra fazer um... Eu também tô querendo, mano. Vamos, vamos fazer um... Isso aqui é uma bosta. Não, não. Sabe o que eu descobri que tem aqui em Londrina? Cachoeira. Ah, gente. Em Londrina. Não sei aonde, mas descobri que tem algumas cachoeiras. Só porque... Ó, Chip, guarda. Eu vou fazer alguma coisa aqui, Chip. Eu vi ontem no AliExpress, 2.500 mais 600 de frete. 3.200 reais. Não, foi isso aqui. É o colete sem o cilindro. Ah. Só o colete, com a mangueira, tudo. É, é. Aí você veio comprar o cilindro. O que eu vi era um cilindro que você enche. Eu vi, eu vi. Mas deve ser muito difícil encher. Sabe quanto que eu achei o cilindro? 1.800 reais. Mano, eu tenho medo de nadar. Morro de medo. Você nunca fez um mergulho? Nunca fiz. Então, por isso, eu quero procurar um curso antes. É, vou fazer um curso e depois eu penso. É esquisito, mano. Eu fico imaginando, é muita pressão. Por Deus, é muito estranho. Nossa, eu tô vendo que você tá bem praiano hoje, né? Nossa, parece que não voltou de Fortaleza, Ceará. Eu não me senti porque eu estou de férias. Entendi. É isso, rapaziada. Fizemos mais uma pesca magnética. Tamo junto. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Valeu, falou. Beijo no coração. Fui.